Eu não vou embora Eu não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender Agora eu me curei 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 Pra eu tomar cuidado Não tá falando aí que você não respeita ninguém Que só quer se dar bem Mas não tô preocupada Pode vir do seu jeito Com todo Deixa o povo falar Ninguém tem nada a ver Essa alma a gente sofre e mente E não deve ver feliz com você Só dá pra nós dois Eu e você No nosso amor Ninguém vai se perder Só dá pra nós dois Eu e você No nosso amor Ninguém vai se perder Passando 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 Lembra, lembra, lembra um pouquinho Você galera Se vai